do TSE, que encontrou a certeza da intenção não foi essa, mas ajudou muito por outro lado, as eleições de 2022 inclusive contratando a Mind pra fazer as suas divulgações em determinados veículos de comunicação a Mind participou dessa divulgação de tirar seu título e não fizeram a mesma coisa do que a gente é mais idoso poderiam fazer, o pessoal que é dispensado de votar, acho que é 65 ou não se não me engano participe das eleições, você está com 70, 80, 90 participe das eleições, não fizeram isso esse é o Bolsonaro até um ponto mesmo rolou isso aí mesmo isso aí ele deu um ponto mesmo, rolou isso aí pra caramba ele não vai dizer porque abandonou os patriotas fugiu do país, deixou os marchadores se ferrarem, agora volta como se nada tivesse fosse nada, olha, tem otário pra tudo é, ele precisa falar isso aí também por que você abandonou os patriotas tem que falar também, né, fujão aí esse negócio da Mind foi a campanha monstra isso aí foi verdade mesmo milhões e meio vezes 80% 33 milhões e meio de votos e foi pra esquerda isso é um levantamento logicamente eu posso estar equivocado não ser tanto, ser 70% mas ajudou e muito a avançada final das eleições de 2022 e você pode ver, a esquerda ela sempre está preocupada em atacar a censura, principalmente na internet nas redes sociais porque isso daí foi um dos fatores que levou o presidente Bolsonaro à eleição principalmente ali em 2018 o Carlos que é o nosso mais alto nível de rede social que criou as redes sociais da nossa família mas se você parar pra pensar se você excluir a internet você vai voltar a ter o monopólio da informação naqueles grandes veículos de comunicação alimentados com dinheiro público e as crianças passando pelas escolas muitas delas passando por doutrinação só que com a tecnologia, com a internet você abriu um outro horizonte e é isso daí que a gente quer também falar pra você, oferecer pra você a gente se preocupa muito com a doutrinação na escola o que é justo, sensato mas por outro lado a gente pode, por exemplo copiar o Olavo de Carvalho que tinha lá o programa dele o True Out Speak depois ele criou o COF o curso online de filosofia e utilizar a internet pra gente acelerar esse processo pra fazer o certo pra ensinar pras nossas crianças que existe o menino, a menina pra não ficar demonizando tudo quanto é padre e pastor enfim pra colocar diante os valores judaico-cristãos e a sociedade que a gente pretende é por isso que eu tô aqui pedindo pra que você clique no link que tá fixado lá no topo do YouTube ou então escreva aí no seu navegador açãoconservadora.com.br se eu não me engano o Brasil Paralelo fez um documentário sobre o caso Adélio o TSE resolveu proibir que o documentário fosse apresentado porque era época de eleições mas deixa claro por cinco anos inclusive durante as eleições eu apanhei como um possível mandante da morte da vereadora Marielle aqui no Rio de Janeiro então, obviamente ao TSE impedir um documentário sobre o caso Adélio aquele que me esfaqueou no dia meia dúzia de setembro de 2018 em juízo de fora cara, esse caso aí também o Bolsonaro tem razão esse aí também ele tem razão tipo assim eu achei certo o TSE bloquear o negócio do Brasil Paralelo porque claramente era uma campanha disfarçada pro Bolsonaro tá ligado? era uma peça por exemplo publicitária de campanha aí o TSE foi lá e vetou tá ok normal do jogo aí depois aparece agora tipo o R. Bugalho falando que ele e outros influenciadores receberam dinheiro de Big Tech pra promover a defesa da democracia tá ligado? aí mano é a mesma coisa claramente a campanha pro Lula disfarçada né velho aí tinha que ter cortado também né velho assim mas aí mano não é a campanha também com isso não eu também concordo é que tipo assim mano o Brasil Paralelo tava fazendo uma peça coisa e tal que casava certinho com a narrativa da campanha do Bolsonaro o TSE não isso aqui é sim campanha disfarçada corta aí mano Big Tech patrocinou o Youtube pra fazer casar certinho com a narrativa do Lula cadê o corte? não rolou o corte é duro é duro aí eu sou aí eu sou obrigado a concordar e nada fez no tocante a continuar de massacrando também durante a campanha como possível o mandante do Casadeiro o Casadeiro rapidamente acho que o cara sabe muito sobre isso aqui ninguém vai trazer fato novo aqui todo mundo sabe que a Marielle foi assassinada algo brutal obviamente abomina isso aí foi em 14 de março de 2018 e um possível executor morava no meu condomínio que tem 150 casas então um possível executor e daí então o mundo começou a cair na minha cabeça deixo claro foi executado em 14 de março no dia 30 de outubro de 2019 eu estava na Arábia Saudita quando o Jornal Nacional edição extra não matéria de primeira mão contou toda a história do porteiro que segundo o relato do porteiro assinado o depoimento dele ele naquele dia ele havia ligado para a minha casa eu teria atendido e autorizei um colega desse cidadão que morava lá no meu condomínio a entrar e depois houve então a execução da Mariana depois o porteiro voltou atrás voltou atrás mas o que acontece isso me marcou ao longo de muito tempo inclusive uma das teorias naquele momento é que a Mariana estava crescendo muito seria candidata ao Senado e concorria com o Flávio em 2018 e eu queria eliminá-la para sobrar voto para o Flávio deixo claro os eleitores do PSOL com seus costumes o que eles defendem o que eles consomem não votam na gente não votam na gente mas o nosso PSOL não vota no PSOL então cai por terra isso depois pregaram também mais uma narrativa que o meu filho 04 vocês tem que fazer par da frente ampla Bolsonaro que aí eles votam entendeu tem que aparecer o outro fascista aí aí eles te aceitam na frente ampla a filha desse possível aí é executor da Mariana em meu condomínio depois teve um depoimento dele nós fomos atrás e conseguimos o depoimento dele que a filha nunca tinha se relacionado com o Renan o Jair Renan porque morava nos Estados Unidos e agora né a questão de poucos dias tem uma delação premiada que ainda não foi homologada acusando um ex-deputado estadual e atual conselheiro do Estado como possível mandante disso daí então o que eu mais quero é que o fato seja elucidado eu nunca tive contato com a Mariana o meu filho Carlos tinha o gabinete dele no mesmo andar da Mariana nunca tiveram nenhum problema bate-boca, arranca-rabo nada sem problema nenhum agora fomos massacrados imediatamente após divulgar aí essa 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 delação ainda não homologada já se começa uma outra narrativa ó APF HPF lá APF do B né então mas o caso da Marielle eu acho que é tipo assim pelo que eu entendi tá é mano me parece que é me parece não obviamente é um crime político e aí se pegar os mandantes começa meio que derrubar aquele castelo de cartas né velho porque aí um vai entregando o outro e aí vai mano aquele novelho né de mano bolorô de linha os cara vai desatando os nós né velho ele aí vai chegar na família Bolsonaro porque a família Bolsonaro mano tudo indica que tem ligações com essa galera né mano com os milicianos e coisas do tipo meio filme tropa de elite 2 parece que essa é a tese que a galera tá defendendo né essa é a tese que a galera tá defendendo então agora esse negócio tentaram realmente cavar esse negócio que o Bolsonaro era o mandante coisa do tipo mas eu acho que nunca emplacou isso né velho ou emplacou o que vocês acham emplacou rolou esses papos assim na na rádio peão um papo de bar rolou que o Bolsonaro era o mandante alguém lembra disso rolava que o Carluxa era o mandante pô eu não lembro de se rolava não lembro não é não entrar naqueles deputados com uma identidade falsa obviamente do Adélio que seria o álibi né caso tivesse fugido lá de Juiz de Fora depois da facada ninguém pegou o cara ele tava em Brasília mesmo tá ele tendo uma vida financeira razoável né não trabalhava frequentava clube de tiro que você frequentava podia ter pego lá tinha pego de tiro lá em Santa Catarina viajava de avião no dia seguinte da facada três advogados um com avião particular né pousou a gente de fora pra defendê-lo um deu a declaração com uma jornalista de Minas Gerais falando quando perguntar quem pagou ele falou ele falou quem pagou e outra que o telefone do Adélio o telefone dos advogados do Adélio nós não né tem em vista a dimensão do Brasil e também a sua demografia se formos unidos não tem pra ninguém pau nós dividir e conquistar moro aqui no Rio e sou motoboy entregador aqui é muito fácil um miliciano estar no mesmo lugar que um deputado no Rio mas é fácil porque geralmente tem ligação aqui no Rio de Janeiro maioria tem certeza que o Carlos tá envolvido ah tá então tá aqui em São Paulo acho que nunca colou esse papo muito bem não o cara não conseguiu quebrar o sigilo dele agora a gente que mais vê por aí é quebrando sigilo de advogados e deputados federais simplesmente porque um cara na outra ponta da linha o chama de líder como eu chamo 0102 ou xerife esse linguajar se você porventura tem esse linguajar com um colega você não sabe direito a vida particular dele vai que ele tem um problema acontece pô mas esse cara tem um problema eu só pego o telefone dele tá troca de zé chefe 01 xerife você vai estar nesse boletim de ocorrência com toda a certeza Carlos uma coisa mais para o Mariel presidente só para frisar mais um fato que o senhor não comentou esse porteiro continua sendo o porteiro do condomínio lá de onde eu moro que o senhor morava mas nunca fizemos nenhum tipo de nenhum tipo de reclamação formal capa da veja capa da veja com ele aqui continua no mesmo local a minha relação com a Mariel de forma muito amistosa a imprensa divulga hoje de uma maneira extremamente suja a minha relação com ela de forma totalmente mentiosa eu tinha uma relação amistosa com ela alegaram num determinado momento que eu tive uma discussão com ela no corredor e por um acaso não foi com ela que foi a discussão foi com o assessor dela ela estava dando entrevista quando eu passei ele me cutucou me chamou de fascista ela saiu do gamete dela ela viu que estava vendo a discussão ali porque eu não fiquei satisfeito com aquela qualificação é óbvio e quis ficar par do que estava acontecendo é lógico que os ânimos ali esquentaram mas ela foi inclusive uma das pessoas que apartaram a discussão que ela nem fazia parte isso a imprensa não coloca essa maneira ela coloca como se eu tivesse brigado com ela e curiosamente a Câmara dos Vereadores não tinha a câmera ligada no corredor naquele dia quando foi pedido pela polícia e outro fato vou printar esse corte que vai ser bom a atual esposa a esposa dela já está com a esposa dela tem outra acompanhante é varro hoje em dia ela ocupa o gabinete que é do lado da porta do meu gabinete então por lógica aqui por bom senso alguém de bom senso acredita realmente que se um de nós da nossa família tivesse feito alguma maldade com a Marielle aceitaria a colocação do gabinete do lado da porta do meu obviamente então são fatos fáceis simples averiguações que desmentem diversas colocações e que nos colocam sempre em situações desfavoráveis perante a massificação da mentira da imprensa que lamentavelmente pode acontecer de maneira mais forte ainda se essa possibilidade de legislação de censura avançar no Brasil também deixa claro também que após a delação onde apontou para esse vai falar que o cara é petiça o cara da camisa da Dilma por lá de contas já vi o Thales faria viu o Thales faria não sei que imprensa que ele é numa entrevista ele entrevistando o Domingos Brazão que é irmão do Chiquinho Brazão falou que o Domingos que eu havia dado passaporte diplomático para Chiquinho Brazão que é deputado federal como se tivesse ali uma relação de amizade entre nós não existe poderia ter tido não sei mas nunca teve essa oportunidade e deixo claro que o passaporte diplomático é um direito de todos os deputados e senadores inclusive um decreto ali de 2006 do então daquela época presente Lula onde seu artigo sexto diz que concedesse a passaporte diplomático aos membros do Congresso Nacional e a concessão dos mesmos será regulada pelo Ministério da Relação ou seja todos os parlamentares tem direito a passaporte diplomático não foi uma concessão minha um privilégio meu para o Chiquinho Brazão e sua família o passaporte diplomático assim como eu é quando eu fui deputado federal todo mundo aqui tinha passaporte diplomático também Eduardo só pra agradecer aqui os 440 mil brasileiros meio milhão de pessoas você é doido vendo o Bolsonaro Deus é mais o Brasil tá doente o Brasil tá doente não é pouco não do Brasil de fora do Brasil que estamos acompanhando pô fazer esse cortezinho aqui pô você gostou do vídeo deixa aí nos comentários se você acha coisa e tal deixa o likezão também aí pra nós likezão aquele likezão da Maroto se puder também se inscreva no canal aí tem live todo dia demorou bora lá continuar vendo e aí Obrigado.